Anitta do bairro? Thalia se diverte com a dona de Vai Malandra. Confira a seguir. Eugênia Silva Olá, gênios e gênias. Você já pensou em qual artista será a próxima parceria de Thalia? Se for algum artista mexicano, quem poderia ser? O que você acha? Os fãs de Thalia, atriz que deu a vida à Eterna Maria do bairro, acreditam que a atriz mexicana é a próxima a entrar para a lista de parcerias da funkeira. Na última terça-feira, 27 de março, uma brincadeira entre as duas artistas começou nas redes sociais, após a cantora mexicana fazer um bronzeamento artificial e postar algumas montagens em seu stories no Instagram. Entre elas, a que mais chamou a atenção, seu rosto colado no corpo de Anitta, do clipe Vai Malandra. No Twitter, as duas cantoras já trocaram mensagens após Anitta postar um vídeo dublando a música tema de abertura da novela Maria do bairro. Será que podemos esperar por uma nova música por aí? O que você acha? Então foi isso, pessoal. O que vocês acharam? Me contem abaixo nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal para mais novidades, conte com o seu joinha, conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!